Nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional quando aprovamos a lei que permite aos Estados a criação dos novos municípios. Isso agora é prerrogativa do Estado através da Assembleia Legislativa. A presidente Dilma vetou, mas nós vamos derrubar este veto, porque é uma injustiça para vilas brasileiras. E eu falo muito mais no Pará. Nós temos o distrito de Quaraci, com quase 300 mil habitantes, não pode ser município. Nós temos distritos a mil quilômetros da sede do município, como Castelo dos Sonhos. Nós temos outros municípios, vilas grandes, que estão a 200, 300 quilômetros da sede. Têm que se transformarem em municípios. Por isso, a Câmara dos Deputados vai derrubar o veto da presidente Dilma. E acreditamos que também o Senado fará o mesmo. E será praticada a justiça para com os novos municípios. A Câmara dos Deputados vai derrubar o veto da sede do município.